Um homem identificado como Mauro teve uma violenta discussão com a mulher. O tio entrou no meio e apanhou também. A mãe foi em socorro, entrou também na sola. E aí a delegacia da mulher efetuou a prisão de Mauro. Ele estava tão cheio da cruel que nem lembra mais da taca que deu na mulher e no empurrão que deu na mãe. Agora Mauro está vendo o sol nascer quadrado. Ô Mauro, que vida ruim é essa, Mauro? Por que você foi violento com essas mulheres, meu amigo? Você não gosta de mulher não, velho? O que eu saiba não é mulher. Ah, do que tu saiba. Não, mas tu estava sob efeito de quê? Não, eu estava bebendo, mas eu não discutia com nada. Ah, o cara bebe, tu já viu o bebe sem saber de nada? Não, mas eu não lembro. Diz até que aquele negócio do bebe, quando o cara está bebe, não tem dono. Imagina, tu brigou com o teu tio? Sou com meu tio. E tua mãe quem deu o pai de ti? Foi. Tu não bateu em tua mãe, não? Não. E nem na tua mulher? Porque ela é irmão da minha mãe. E nem tu bateu na tua mulher? Não. Tu não tinha sido preso outras vezes? Já. Por quê? Ah, foi discussão em casa também. Ah, velho, então tu está aqui mesmo, o teu problema é com a mulher. Tu foi a primeira vez preso porque discutiu com tua mulher e agora outra vez. É porque a primeira vez tu lembra. Discuti com meu tio. Tu estava bebendo na outra vez também? Tava. E não dá para deixar danado essa cajaza, não? Dá, rapaz. Dá? Dá, sim. Vou deixar, que foi em Deus. Vai deixar? Depois dessa. Depois dessa. Adeus, cajaza. Tem que deixar mesmo. Se não... Não, é o pior, né? Mauro, nem lembra, meu Deus. A taca foi tão grande. Agora só que quem bate, meu filho, esquece. Quem apanha, lembra. A história do Mauro na lente. E estou na tela da TV Antena. Deixe. Tchau. Tchau. Obrigado.